Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Perfumolândia. Meu nome é Bruna Santos e esse é mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu estou aqui nesse cenário diferente, estou aqui na casa da minha mãe, trazendo para vocês alguns perfumes lá da casa Parfum Marie. Mas antes de começar esse vídeo, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like maroto que ajuda bastante a gente aqui no canal e bora para o vídeo. Bom, e para quem não sabe, a Parfum Marie é uma casa de perfumaria nova que eu trouxe aqui para o canal para vocês alguns meses atrás, possui ótimos contratipos com preços excelentes, são de ótimo custo-benefício. Então eu estou aqui com três perfumes aqui, esse daqui é um perfume feminino, que é o Osaka, que ele é contratipo do Kenzo Amor. E tenho esse daqui também, que é o Miami, que ele é contratipo do Polo Sport, que já é um perfume masculino. E esse daqui também que eu já falei bastante para vocês lá no meu Instagram. Para quem ainda não segue no Instagram, vai estar passando aqui, que é o arroba Perfumolândia. Lá vocês conseguem me acompanhar de perto, no meu dia a dia e tudo mais. Sempre as novidades passam primeiro lá no Instagram e os sorteios também estão sendo feitos por lá, tá bom? Então aqui a gente tem o Slyven, que é lá da Parfum Marie, que é contratipo do perfume Bulgari Extreme, que é um perfume masculino também, delicioso, tá? Se você busca aí um perfume versátil, né, para você conseguir usar aí no seu dia a dia, eu super recomendo aqui o Slyven para você. E eu vou estar falando agora um pouco a respeito, né, sobre cada um desses três perfumes aqui que eu adquiri lá com o pessoal da Parfum Marie recentemente. Bom, e é importante ressaltar que lá no site da Parfum Marie você consegue comprar tanto o de 30ml, tá? Como também o de 60ml. Então se você quiser abusar um pouco mais das borrifadas e tudo mais, se você for usar mais perfume, é bom você comprar o de 60ml. Se você quiser, de repente, carregar na bolsa, né, e tudo mais, quiser conhecer a fragrância, tem lá também o de 30ml, então fica a seu critério, né, comprar o de 30ml ou o de 60ml. E eu vou começar o vídeo falando sobre esse daqui, né, que é o feminino, que é o Osaka. Ele é contratipo do Kenzo Amor. Gente, que perfume gostoso, viu? Para você aí que gosta de um perfume mais gourmand, com uma nota de baunilha bem pronunciada, eu super recomendo esse perfume aqui para você, né? Eu ainda não conheço, né, o Kenzo Amor para falar a respeito de similaridade. Mas esse daqui, realmente, eu gostei bastante, a Thay também gostou muito desse perfume que a gente tem usado aí para sair à noite, né, já que ele tem esse lado mais gourmand. Ele combina mais com uma saída noturna, um clima mais ameno, ambiente climatizado, né? Não é um perfume para você usar no calor, digamos assim. Mas olha, gente, que perfume gostoso, tá? Ele tem essa nota de baunilha, assim, que chega a ser até meio licorosa, sabe? Como se fosse um licor de baunilha. É um perfume muito gostoso, muito agradável de se sentir, aquela fragrância que te abraça realmente, né? Um perfume, assim, abocicado, delicioso, que eu recomendo para vocês. E o que eu gostei bastante também dessa fragrância é que ela tem também uma nota de flor de cereja e um toque de incenso também, que traz um aspecto, assim, misterioso para o perfume, sabe? Ele é muito gostoso. E, realmente, a baunilha se sobressai aqui de uma forma muito gostosa, bem cremosa, do jeito que eu falei para vocês, né? Em dado momento, ela se apresenta de um lado, assim, um pouco mais cremoso e depois ela já começa a trazer esse aspecto, assim, mais próximo de um licor, sabe? É muito gostoso, realmente. E agora, o próximo perfume que eu vou falar para vocês, lá da Parfum Marie, é esse daqui, ó, que é o Miami, que ele é contratipo do Polo Sport. Esse daqui, realmente, é um perfume que já está mais difícil de se encontrar, né? No caso, o Polo Sport está mais difícil de ser encontrado. E o pessoal da Parfum Marie conseguiu fazer um ótimo contratipo desse perfume, tá? Vou borrifar aqui na minha mão, ó. Para você que busca um perfume para ser usado no seu dia a dia, é um perfume com bastante lavanda, bastante limão, tem uma nota de hortelã aqui deliciosa, que traz um aspecto mais gelado, assim, sabe? Bem gelado, devido à nota de hortelã, tem um limão também bem presente e tem também bastante lavanda, né? São as três notas, assim, que eu mais sinto nessa fragrância. É um perfume muito gostoso, me surpreendeu bastante também. E eu tenho usado bastante no dia a dia. De repente, o perfume, ele tem realmente esse lado, assim, mais esportivo, né? Como o próprio nome já fala. E é um perfume ideal para você usar no seu dia a dia, tá? Um perfume até para você usar para ir na academia, praticar algum esporte, atividade física, usar para trabalhar. Ele realmente é muito versátil e muito agradável de se sentir. Muito gostoso, confortável, não tem aquele lado cítrico, cortante, nada disso, sabe? Ele é um aromático verde, né? Tem bastante limão, bergamota, um pouco de aldeído você consegue sentir também, né? Mas o hortelã também é de uma forma mais natural, não tem nada sintético nessa fragrância, tá? Então eu gostei bastante, já é um ponto positivo aí, lá para o pessoal da Parfum Marie. E agora falando desse carinha aqui, que foi um dos que eu mais gostei, né? Que é o Slyde, contratipo do Bulgari Xtreme. Esse perfume, gente, ele tem uma similaridade altíssima com o Bulgari Xtreme. Para quem gosta dessa fragrância, pode arriscar aqui, ó. Que realmente ficou um ótimo contratipo. Tem aquela nota de chá branco, deliciosa, né? Aquele toque mais cítrico, vou rifar aqui, ó. Eu tenho usado bastante esse perfume e o que eu gostei dele foi a fixação, né? Tem uma fixação muito boa na pele. Eu sinto aqui bastante, né? Esse lado do chá branco que eu falei para vocês. Junto com o toque mais cítrico da bergamota, que tem bastante evidente na fragrância, né? Tanto no Bulgari Xtreme, como aqui no Slyde, né? Da Parfum Marie. Lavanda, toranja, tudo isso está muito evidente aqui nesse perfume, viu, gente? Por isso que eu digo que ficou um ótimo contratipo. Porque tudo que a gente sente mais evidência no Bulgari Xtreme, está presente aqui no Slyde da Parfum Marie. E como eu falei para vocês, me surpreendeu na questão da fixação, né? Esse perfume eu usei bastante, então já posso falar a respeito de fixação e projeção para vocês. Ele teve uma fixação média de 8 horas na minha pele. E projeta bem nas primeiras 2 horas, né? Então realmente tem uma projeção bacana. Tem uma fixação muito legal também, levando em conta aí, por ele ser um perfume mais cítrico, né? E tudo mais. Tem essa pegada mais fresca. Então, de um modo geral, está super aprovado, né? Não só ele, como aqui os outros dois também, né? Está aqui, ó. Então no caso, os 3 aí, né? Que foram apresentados rapidamente nesse vídeo para vocês. Estão mega aprovados. Super recomendo, né? Para quem gosta aí de um perfume mais romã, feminino, com nota de baunilha, já tem esse carinha aqui para vocês, né? Para entrar na lista de compras aí, o Osaka, lá da Parfum Marie. E para os meninos aí, né? Para os homens aqui do canal, que querem um perfume mais fresco, para usar no dia a dia, para usar para trabalhar, enfim. Fica a minha recomendação para vocês aí, é o do Miami e do Slyven, lá da Parfum Marie. Se você quiser comprar com desconto, eu vou deixar o cupom aqui, que é o PERFUMOLANDIA10. Você tem 10% de desconto nas suas compras lá no site da Parfum Marie, tá certo? O site deles vai estar passando aqui embaixo também. Então, você já garante aí 10% de desconto em todas as suas compras que você for efetuar lá com o pessoal da Parfum Marie. Se você gostou desse vídeo, não deixa de deixar aquele like maroto, que ajuda bastante a gente aqui no canal. E se inscreve para você ficar por dentro aí de todas as novidades. Se você quiser também, deixa aqui nos comentários qual a resenha do perfume que você gostou aqui nesse vídeo, né? Que eu falei aqui para vocês, que você quer ver a resenha completa dele no canal. Deixa aqui nos comentários que a gente providencia para vocês, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.